Presidente, recentemente eu recebi uma comissão de professores, diretores de escolas, supervisores de ensino da Zona Leste, de escolas pertencentes à diretoria de Ensino Leste 4. E eu recebi muitas denúncias desse grupo, inclusive recebi aqui um documento, seu presidente, dando conta de denúncias contra a dirigente de ensino, a Érica Simões Yoshida. Ela é atual dirigente de ensino e tem muitas denúncias contra ela, inclusive no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, na própria Secretaria da Educação. São vários processos aqui de assédio moral, perseguição, racismo, fraudes no processo de atribuição, processo seletivo de supervisores, enfim, tem aqui vários processos, várias denúncias que nós temos que apurar, porque é grave, as denúncias vêm de várias pessoas, de várias regiões da Leste 4. Nós vamos aqui acionar, eu fui procurado em nome da Comissão de Educação e Cultura, da qual faço parte, como membro titular, mas eu fiquei extremamente preocupado, porque são muitas denúncias e uma dirigente de ensino, seu presidente, não pode se comportar dessa maneira. Essas denúncias são gravíssimas, e isso impõe um clima de terror, de medo e de insegurança em todas as escolas da região, no quadro de supervisores, diretores, enfim, toda a educação daquela região é prejudicada, sobretudo os profissionais da educação. Então, nesse sentido, nós vamos pedir uma apuração aqui pela nossa Comissão de Educação, provavelmente pedindo a convocação dessa dirigente, e pedindo também que a Secretaria da Educação, que a Seduc, tome as devidas providências e faça uma profunda investigação, e, se for o caso, afaste imediatamente essa dirigente de ensino, que, pelo que eu vi aqui, pelo que eu estou lendo, não tem a mínima condição de permanecer nesse cargo. Era isso. Presidente, muito obrigado, deputado MEC, deputado de sua polícia.